Olá, eu sou Maurício Cacemiro, MTAC, MOSS e MPN, e hoje estou aqui para mostrar para vocês o segundo vídeo que eu prometi sobre Windows Phone e Office 365. Desvendando alguns recursos e facilidades que nós temos hoje, a plataforma Microsoft Office 365, no PC, no browser e também no seu mobile. A intenção é mostrar qual é a experiência que você tem com o Windows Phone quando você trabalha integrado em uma plataforma de Office 365. Exemplos rápidos aqui, você pode fazer cálculos com Excel, por exemplo, no telefone, editar uma apresentação com PowerPoint, ou ler os seus envios na caixa de entrada do Outlook com a conta que você configurar. Através de uma conta de Exchange, de Office 365, ou Exchange Cerebra, através de ActiveSync, você consegue se conectar ao seu e-mail corporativo e também usar uma caixa separada para a entrada do seu Windows Line Hotmail, por exemplo, ou Gmail. Você consegue também trabalhar com SharePoint, acessar todos os seus documentos corporativos Office e não Office dentro do servidor SharePoint, como PDF também, da Adobe, e consegue trabalhar com esses documentos, editando, salvando e abrindo arquivos de SharePoint. E com o link, você consegue se conectar com as pessoas através de qualquer plataforma, a pessoa estando, sua equipe estando com o link web app, link client, link atendido, ou também outro link mobile, você consegue estabelecer a comunicação, você consegue participar de conferências e você não fica desconectado, você não fica por fora da situação. Olá, eu sou Maurício Cacemiro, e hoje estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre as funcionalidades do Windows Phone com Office e Office 365. Então, aqui nós temos um Windows Phone com aplicativos Office 365 por padrão, então nós sabemos que através do Hub, do Title Office, nós conseguimos fazer algumas operações com os aplicativos Word, Excel, PowerPoint e OneNote, nós conseguimos também ter integração com o SharePoint, fazendo busca de arquivos, edição de arquivos através do download de documentos no SharePoint e operações de salvamento também para o SharePoint, então do SharePoint para o SharePoint. Nós temos aqui a parte de anotações do OneNote, a parte de documentos que ele caracteriza para documentos do Word, e logo abaixo aqui, se a gente for caminhando pelos documentos, nós podemos ver aqui, é possível abrir também em PDF, arquivos do PowerPoint, identificados pelas cores de identidade visual dos aplicativos, laranja no caso de PowerPoint, algumas planilhas de cálculos aqui do Excel, e a partir daí nós conseguimos trabalhar com documentos Office. Quais são as localizações possíveis dentro do aplicativo do Hub Office? Telefone, SkyDrive e site de equipe. Então, você pode estar trabalhando com essas três localidades. Arquivos no telefone, quando você baixa um arquivo de alguma pasta de SkyDrive, de algum site, colete um do SharePoint e pode trabalhar com ele localmente. E nos dois serviços, Microsoft e Cloud, que é o SkyDrive para free, e site de equipe, que é o SharePoint para a plataforma paga. Falando de Office 365, vamos abrir qualquer documento aqui. Vou pegar esse Microsoft System. É referente a System Center, tá? É um documento aqui, na verdade, que eu tenho de OneNote. Então, todos os elementos que tiverem dentro de um documento do OneNote, ele vai ter aqui. Se tiver imagem, se tiver elementos de link, de hiperlink, ele vai mostrar isso aqui, tá? O interessante do Windows Phone é que com a interface método, tudo fica muito agradável de se trabalhar, fica muito fácil de se trabalhar. Você tem uma plataforma unificada, tá? Você tem uma experiência unificada. Uma vez que você já trabalha com o Windows 8, já conhece o Windows 8, para quem já trabalha, já conhece o conceito. Isso fica tudo mais integrado. Então, você tem aqui as questões de enviar por e-mail, de sincronizar, né? Porque talvez alguém esteja fazendo alterações no documento no SkyDrive ou no SharePoint. Você pode escolher o documento ou fixar ele em algum lugar. Vamos voltar aqui. Pegar algum dock. Vou pegar esse descobrido aqui. Esse é o documento padrão dentro do próprio Windows Phone, que a Microsoft te manda aí para você ver que é muito agradável a leitura e edição no documento. Você tem aqui ferramentas para edição, para leitura, para compartilhamento, para salvamento. Você pode mostrar em modo estrutura. Você pode inserir um comentário. Você pode localizar um trecho dentro desse documento, tá? Então, são recursos avançados do aplicativo Word para desktop no seu Windows Phone. E também uma planilha padrão, que a Microsoft deixa dentro do aparelho, dentro do title default. Então, aqui a gente pode aumentar para visualizar melhor as informações. A gente pode, de repente, virar. Ele já acompanha isso. E a gente consegue ter um acompanhamento melhor, tá? Posso inserir gráficos, posso inserir funções, fórmulas que ele vai trabalhar normalmente. Vamos abrir uma apresentação. Essa apresentação aqui, ela é bem pesada. Vamos abrir ela para ver qual que é a experiência. Inclusive, ele está mostrando que está abrindo aqui em cima, justamente porque é uma apresentação pesada. Opa! Show de bola, já abriu. É uma apresentação que eu fiz para desktop. Eu não fiz para telefone. Mas, ainda assim, ela é muito agradável de ser lida. Vocês podem visualizar aqui. Deixa eu arrumar a tela para vocês. Vocês podem visualizar aqui que todos os elementos estão sendo exibidos com fidelidade. Fidelidade, impressionante. Então, realmente é uma miniatura do desktop. Tá? Então, vamos passar aqui. Você tem... Todos os elementos. Você tem todos os degradês. Você tem todos os itens que foram usados para construir essa apresentação. Esses slides, como as transições. Como as formas. Se eu utilizar algum SmartArt. O aplicativo é totalmente compatível para exibir com total fidelidade. Inclusive, as animações e as transições. E você vê que é super leve. Ele baixou rapidíssimo. Eu não tive nenhum problema para baixar. O quê? 7 segundos? Bem rápido. E você tem a mesma experiência que você tem no desktop. E também no Web Apps. E todo mundo sabe que é o melhor web aplicativo que você tem para Documentos Office. Então, tá aqui. Muito rápido a navegação pelo documento. Ainda que ele tenha muitos elementos. E esse aqui, vocês podem ver que tem bastante elementos. É uma apresentação sobre o Microsoft Link. O Communicator 2010. Só finalizando aqui. Prontinho. Finalizado a apresentação. Muito rica a experiência do PowerPoint Mobile. E você tem essa possibilidade de trabalhar com os documentos no seu Hub. No seu celular. No SkyDrive. Ou no SharePoint. Nós temos sempre dois cenários. Onde eu posso criar um documento a partir de um Office Web Apps. A partir de um SkyDrive. A partir de um aplicativo. Web Application. Word Web App. Excel Web App. PowerPoint Web App. Ou One Node Web App. Ou posso criar a partir de um desktop aplicativo. De um Microsoft Word, por exemplo. Isso já foi mostrado em outro videocast. E a partir daí salvar no SharePoint. Eu posso ter salvo aqui isso. Salvar e enviar. Dentro de uma lista de SharePoint. Ou no SkyDrive. Está nessas duas opções aqui. Ele vai recuperar o local. Vai escolher a pasta. Vai te mostrar isso aqui. Se eu entre com a sua linha do Windows Live. O Windows Live ID. Ele vai te mostrar. SharePoint é a mesma coisa. Você salva em um local. Dentro de um site coletivo do SharePoint. Então eu posso fazer isso a partir do aplicativo. Eu posso fazer isso a partir de um novo documento. Vou entrar aqui nessa pasta. Office 365. Vamos criar aqui um documento do Word. Através do Word Web App. Testo de integração. Windows Phone. E aí está. Então ele tem um doc x para o programa. A partir daqui eu posso inserir alguma imagem. Vejam que é praticamente a mesma experiência que eu tenho dentro do Word. Eu posso. Vou colocar isso aqui. Para uma tela de imagem, eu tenho algumas opções também. Como aumentar ou diminuir a escala da imagem. Tem um texto. Vou colocar a title Hotmail Que isso aqui é um title do Hotmail Um azulejo do Hotmail Um quadradinho do Hotmail Legal, ele já tem Essa imagem já tem um texto associado Aqui eu tenho opções Para aumentar ou reduzir A escala também, tá? Questões de exibição E seleção de clipart De link de tabela ou de imagem E aqui para edições Referentizar a transferência Fonte, parágrafos, estilo, ortografia E abrir no doc Aqui tem um documento simples Vou colocar um título aqui Pode clicar para o papo também Título do documento Legal Vou colocar uma ediçãozinha básica A cor, aumentar o tamanho Beleza Já posso salvar isso aqui Porque eu estou no modo de edição Não estou no OneNote O OneNote não tem o arquivo A opção salvar Porque ele já salva automaticamente Tranquilo Agora isso está disponível também no Windows Phone Vamos lá? Vamos agora abrir um documento criado A partir do Microsoft Word Ou Microsoft Word Web App E salvo no SkyDrive Lembrando que eu posso fazer isso Tanto para SkyDrive Quanto para SharePoint Então eu posso vir aqui O aplicativo para SkyDrive Posicionar certinho aqui o telefone Fica melhor Pronto Está aqui o aplicativo para SkyDrive Carrega totalmente na interface Metro A gente sabe que está na pasta Office 365 Olha, já detectou Está vendo? Tinha três Eu detectou quatro Legal Está lá o documento Teste de integração com o Windows Phone Vamos abrir o documento Vai puxar isso da internet Vai fazer login no SkyDrive Vai fazer o download do aplicativo do documento Vai se conectar ao serviço E está aqui Está? O documento salvo aí Como foi feito lá Sem nenhuma configuração diferenciada Vamos editar isso aqui Vamos ver como é que isso Se transfere para o Para o Web App Vou até deixar já o navegador pronto aqui E aqui a gente vai fazer uma edição, tá? Uma edição muito rápida Esse é muito útil para quem precisa Para quem vive correndo E sempre está com Aqui, ó Editar Legal Então aqui eu vou escrever Office 365 A alteração bem básica Só para a gente visualizar isso No Windows Phone Opa Opa Beleza Beleza Alteração feita Tem algumas ferramentas aqui Como estrutura Comentar Localizar Formatação Tá? Eu posso vir em formatação Por exemplo Escolher a formatação que eu quero Realce da cor O estilo Se eu quero negrito Se eu quero itálico Todas as questões de formatação Uma vez que ele está selecionado Eu posso escolher isso Eu posso simplesmente clicar em salvar Salvei Já vou para a tela do PC Senão eu perco aqui a alteração Deixa eu deixar um pouco mais distante E mostrar para vocês Ah, antes disso Deixa eu mostrar Ele pediu aqui, ó Usuário, tá? Para poder sincronizar Então vamos colocar o usuário Vou colocar só o Maurício Pronto Pronto A gente vai transportar isso Para a tela do Office for the Apps Vamos lá no F5 E tcharam Tá aqui Já carregou Olha lá Alteração Identificada Isso para qualquer elemento De texto De smart art De qualquer elemento Que foi feito Editado no Windows Phone No desktop No aplicativo pro desktop Ou no Word Web App É isso